Uma coisa que muitas pessoas não conhecem, você aguçar um sentido, como se fosse, na verdade, um sexto sentido. É a interocepção, que é justamente essa questão de saber interpretar quais são as minhas emoções e definir qual é o meu sentimento. E esse é um sentido que pode ser aguçado, assim como um enólogo tem o paladar do vinho aguçado, um chefe com o prato que ele prepara, deficientes visuais acabam tendo outros sentidos, como principalmente a audição e o olfato mais aguçado, o perfumista, o olfato, e assim a gente consegue. Aprendam. Em neurociência, especificamente, eu já estou há 20 anos. Mas essa separação de emoção e de sentimento, a emoção é algo muito mais involuntário, ele é algo muito mais inconsciente. E o sentimento, aprender que o sentimento, ele pode ser algo muito mais consciente, ele pode ser muito mais voluntário. Você acaba conseguindo, lógico, fazer com que o seu próprio corpo possa te apresentar emoções já melhores, mas não tem milagre. É um trabalho extremamente árduo. É como você pensar o seguinte, é um exemplo que eu dou no livro. Pensa numa pessoa muito irritante. E se você fizer muito treinamento com essa pessoa, pode ser que um dia você não suie frio ou não tenha emoções extremamente desagradáveis em relação a essa pessoa. Mas a gente precisa de todo esse treinamento. Ficar incomodado, ter taquicardia é emoção. Quando você identifica que o que você sente é irritação, o dizer eu me irrito com o fulano ou com a fulana, é diferente de dizer o fulano me irrita. Porque quem se irrita é você. Pensa, outras pessoas podem não se irritar. E quando a gente traz o eu me e o verbo, a gente traz esse sentimento e a gente verbaliza pra nós mesmos que é um sentimento que eu tenho. E aí tudo no fundo, no fundo, é muita responsabilidade, né? Porque eu tenho responsabilidade pelas minhas atitudes com o outro e eu tenho a responsabilidade do que eu sinto em relação ao outro. Quando eu falo atitudes, é o cuidado com o que você fala, com as suas palavras e o cuidado com as suas posturas. Você acaba sendo responsável pelas suas palavras e pelas suas posturas. Mas como a gente se sente, nós precisamos ser responsáveis. Porque se essa questão dessa diferenciação entre a emoção e o como eu me sinto, ela é algo que nós precisamos compreender e treinar pra que o nosso sentimento seja mais benéfico e seja mais realista com a gente, o que nós precisamos fazer é, na verdade, uma outra coisa que muitas pessoas não conhecem. Você aguçar um sentido, como se fosse, na verdade, um sexto sentido. Porque nós temos a visão, a audição, o olfato, o gosto e o tato. Os cinco básicos. Tem alguns outros, mas eu gosto de dizer que o sexto é a interocepção. Que é justamente essa questão de saber interpretar quais são as minhas emoções e definir qual é o meu sentimento. É a transformação, é a interpretação do meu conjunto de emoções pra definir qual é o meu sentimento. E esse é um sentido que pode ser aguçado, assim como um enólogo tem o paladar do vinho aguçado, um chefe com o prato que ele prepara. Deficientes visuais acabam tendo outros sentidos, como principalmente audição e o olfato mais aguçado. O perfumista, o olfato, e assim a gente consegue ficar com esse sentido aguçado. Mas quais são os dois extremos que não são bons? O hipocondríaco, na verdade, ele não aguçou a interocepção. O hipocondríaco tá sempre analisando o que tá acontecendo e tá sempre achando que tá doente. Esse extremo é péssimo. E aquele que acha que fez isso e não fez. E pior, né? Aquele que ainda acha que pode fazer isso para os outros. Aí é pior ainda. Que aí é de uma arrogância sem fim. Completamente sem fim. Mas a interocepção, ela é, na verdade, o nosso sexto sentido. E quando que isso é fundamental? Um exemplo que é muito bom. Entender as emoções e a causa de algum sentimento é muito bom. Tem gente que recebe sintomas de algumas coisas e completamente ignora. Eu vou dar um exemplo. É uma amiga. Ela teve todos os sintomas de uma gastrite. Ela não percebeu. Ela ignorou. Ela incorporou todo este incômodo na vida dela. E quando ela foi ao médico, ela já estava com uma úlcera. E o exame, o gastroenterologista ainda disse, olha, você não percebeu, mas você foi tendo sinais muito claros de acidez, de azia, de uma série de coisas que ela poderia ter prestado atenção e ela não prestou atenção. Por quê? A atenção estava em outro lugar. Essa questão da... A atenção está em outro lugar. A atenção está em outro lugar.